Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje falaremos um pouco da diferença entre o capitalismo e o socialismo, que são dois modos de produção que, de alguma forma, moldaram a economia moderna, a economia mundial. Então a gente vai falar das duas características desses sistemas econômicos, tanto do capitalismo, que hoje é o sistema econômico da maior parte dos países do mundo, e do socialismo, que teve uma importância durante o século XX, com a União Soviética, com a Alemanha Oriental, só que a partir do momento do fim da União Soviética, poucos países ainda mantêm a sua economia socialista. Mas a gente vai falar um pouco da diferença entre esses dois sistemas econômicos na aula de hoje, para vocês responderem duas questões depois. Porque esse ponto de entendimento do capitalismo e socialismo, ele é fundamental para entendimento da economia, entendimento das relações territoriais, de tudo que engloba a geografia e a história econômica do mundo. Então vamos entender primeiro o capitalismo, as características do capitalismo. Propriedade privada dos meios de produção, Os meios de produção pertencem predominantemente a uma pessoa ou um grupo de pessoas. Em muitos países capitalistas, no entanto, o Estado detém vários meios de produção, por meio de empresas estatais que atuam em áreas como telefonia e de mineração. Então, a propriedade no capitalismo era privada, ela pode ser de uma pessoa ou de várias pessoas, algumas propriedades são do Estado, mas você tem essa liberdade para ter esse ganho de propriedade. Economia de mercado, segundo ponto, caracteriza-se pela atuação de empresas que decidem como, quando e onde produzir, estabelecendo o preço e as condições de circulação de mercadorias, de acordo com a lei da oferta e da procura. Então, no capitalismo, aí existe a economia de mercado. Quem vai guiar a economia no capitalismo são as empresas. As empresas que decidem como vão atuar, o que vai ser produzido, como vai circular as mercadorias, de acordo com a lei da oferta e da procura. Se eu e mais outras várias pessoas procuram determinado produto, esse produto tem que aumentar o preço, porque são várias pessoas procurando, querendo adquirir. Agora, se uma empresa produz determinado bem e ninguém ou pouca gente procura, o que vai acontecer com o preço desse produto? Ele vai tender a cair para mais pessoas adquirirem. Essa é uma lei básica do capitalismo. Depois, concorrência, que é a lei da oferta e da procura, que está explicando no terceiro ponto. Os preços das mercadorias variam de acordo com a procura do consumidor e com a quantidade de produto e oferta, isto é, a venda. Se há grande produção, o preço das mercadorias tende a cair. Se a produção é pequena, ele tende a aumentar. É claro que isso tem algumas contradições, mas na base, no nascimento do capitalismo, na sua gênese, é essa a lei que vai regular o sistema. Pois concorrência, para obter maior rentabilidade possível e conquistar novos consumidores, as empresas procuram oferecer produtos mais acessíveis. A concorrência amplia a compra do consumidor e pode reduzir os preços. Também, isso é um fato bem importante para a gente entender o capitalismo. A concorrência, eu posso escolher o produto da empresa X porque eu acho que o preço é melhor, a qualidade é melhor e tal. Então, tem essa concorrência. E o trabalho é assalariado. No sistema capitalista, o trabalho é assalariado. Você vende a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, por produtividade, o trabalhador recebe um salário que é, por sua vez, também influenciado pela lei da oferta e da procura. Se o número de empregos disponíveis é maior do que o de trabalhadores, o valor do salário aumenta. Ao contrário, em situação de desemprego, o valor alto, o que vai acontecer? O salário vai diminuir. Então, o capitalismo, ele tende sempre a ter essa massa de desempregados para justamente não aumentar tanto o salário dos trabalhadores. Então, essa é uma lei máxima do capitalismo. Agora, se você faz uma função do trabalho que ela não é tão comum, o que tende a acontecer com o seu salário? Tende a aumentar, porque não tem tanta gente qualificada como você. Então, essa é uma característica importante do sistema capitalista. E do socialismo? Vamos ver as três principais características do socialismo. Estatização. As terras e os meios de produção devem pertencer ao Estado, que também define o salário dos trabalhadores. Então, enquanto no capitalismo quem detém as terras, os meios de produção são as empresas, e quem define o salário e a lei da oferta e da procura, no socialismo quem vai definir essas regras é justamente o governo. As terras e os meios de produção pertencem ao Estado, e que vai definir o salário dos trabalhadores também. Então, ele vai definir quanto o médico ganha, quanto um professor ganha, quanto um pedreiro ganha. Então, isso é a estatização. Pois, economia planificada. Enquanto no capitalismo a economia de mercado, no socialismo a economia planificada. Então, as atividades econômicas devem seguir uma planificação idealizada e executada pelo Estado, que decide o que produzir para atender as necessidades e bens de cada indivíduo. Então, quem decide o que vai ser produzido, como vai ser produzido, qual é a escala que será produzida é justamente o Estado, o governo centralizador. E também o pleno emprego. Para executar suas várias funções, diminuir as desigualdades sociais, o Estado garante emprego a todos. Então, o socialismo, principalmente no socialismo soviético, todas as pessoas têm um emprego garantido. É claro que isso também vai ter suas contradições, tanto o socialismo e o capitalismo, tem os seus lados ruins, os seus lados bons, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu prefiro focar, como é uma primeira aula sobre esse tema, focar basicamente nos tópicos principais para vocês entenderem a diferença de um sistema pelo outro. Porque se eu fosse falar das contradições, das críticas agora, vocês não iam pegar o fio da meada. Então, primeiro, entendam esses principais conceitos, tanto do capitalismo quanto do socialismo, para depois a gente prosseguir na temática. Certo, oitavo ano? Então, vão ter duas questões para vocês responderem aí. A questão 1, no que diferencia a economia nos dois sistemas, no capitalismo e no socialismo. Então, vocês vão ler o que é a economia no capitalismo e o que é a economia no socialismo e falar do que diferencia. E a questão 2, de acordo com seus conhecimentos sobre o Brasil, você acha que o nosso país se encaixa mais no sistema capitalista ou socialista? Olhando o Brasil, as características do nosso país, você acha que é um país capitalista ou um país socialista? Certo? Então, é isso. Primeira aula sobre esse tema. Então, eu preferi falar só dos tópicos para depois a gente prosseguir. Então, encerrando por aqui o oitavo ano e até a próxima.